YouTube, tá? Então, começou e... Espera só um minutinho, vou começar a gravar. Está de código. Então, pronto. Vou começar a gravar. Bom, então, Ju, eu estava começando, entrou na hora. Eu estava começando a contar como que eu entrei nessa... Como eu cheguei aqui, né? Como eu entrei nessa área. Eu sou designer, terminei um curso de UX design no Google e fui atualizar o meu LinkedIn. E aí, nesse dia, apareceu para mim um post de uma empresa chamada A Thousand Teeves, os 100 ladrões. Falando para eu claim my NFT, para eu ir lá pedir minha NFT. Eu falei, nossa, o que será? De graça, ou de graça desse tamanho, né? Então, eu falei, opa, de graça tem injeção na testa, né? Só que aí eu fiquei curiosa. Falei, nossa, o que é esse NFT, né? Aí fui seguir os passos que eles dão lá. Então, a primeira coisa que eles pediram era para abrir uma wallet. Eu não tinha ideia do que era o wallet, mas cliquei lá e apareceu várias opções de wallet, que é o que a gente vai fazer hoje. E uma delas estava lá, a primeira era a MetaMask, que é a mais popular, tal. Cliquei lá, abriu um aplicativo para eu fazer a minha conta, fiz minha conta, abri ali, e não entendi nada do que era aquilo. Aí voltei lá no LinkedIn, né? E eles falaram para conectar o wallet, não tinha ideia do que era conectar o wallet. Enfim, eram 100 NFTs gratuitos e eu tinha... E tinha aparecido para mim, assim, no primeiro minuto que eles tinham postado aquilo. Então, eu facilmente seria uma das 100 que teria o NFT, se eu soubesse fazer o processo. Não soube fazer, não ganhei a tal da NFT, que era super linda. Mas aí eu comecei a estudar, ver o que era aquele negócio de wallet, ver o que era NFT. E nesse universo é assim, quanto mais você estuda, mais conceitos estranhos, novos e disruptivos vão abrindo na sua frente. E você tem que estudar mais, né? Aí de NFT eu comecei... E o wallet eu comecei a aprender o que era o marketplace, o que era o tal do NFT, o que era o marketplace, o que era esse negócio de conectar o wallet. Aí eu caí no OpenSea, aí tive que estudar o que era blockchain. Aí tudo isso a gente vai aprender aqui, tá? Fiquem tranquilas. O que era blockchain, de blockchain, o que era cripto. Aí, né, ali já sabia, já tinha ouvido falar de Bitcoin, de criptomoeda, mas ouvi falar até entender o que é. E aí fui estudando, 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 montei um projeto NFT, comecei a estudar metaverso, entrei no time de construção do metaverso da USP, aí eu comecei a estudar cripto, e aí eu fui aprender, né, direitinho o que eram as criptomoedas, e o que eram os projetos, porque sempre tem um projeto atrás de uma criptomoeda. E aí começou a... Aí começou, aí você vai estudando, 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 no final eu larguei tudo na minha vida para ficar estudando isso, né, com dinheiro até aqui no gogó. Aí fui pegando um frila aqui de design, outro ali, só para ir pagando minhas contas. Hoje pago minhas contas escrevendo para um portal de criptoeconomia, né, e estudando, estudando. Então, hoje eu faço parte de mais dois grupos da USP, do MetaGlab, que são grupos de pesquisa, e estou aqui, estudando, abri esse grupo, porque a gente está num momento do sistema financeiro mundial que ele está muito esquisito, e, acreditem ou não, pode quebrar de vez a qualquer momento. Os governos estão tentando evitar isso, reglamentar, mas lá nos Estados Unidos tem banco quebrando, e banco quebrando, vocês já viram o que é, né? É crise, é inflação, é desemprego no mundo inteiro, e que a gente vai estudar aqui, vocês vão ver, né, que existem donos do mundo, e que a gente está numa base, nós somos a base de uma pirâmide que trabalha para fazer dinheiro para o topo da pirâmide, ganhar e usufruir dele. Então, e essa pirâmide, como toda pirâmide, chega uma hora que ela fica insustentável, né, que é onde a gente está chegando também, porque, resumindo, é assim, o sistema precisa de dinheiro, o dinheiro, ele é feito, ele é sustentado através do nosso trabalho, e através de imposto, os governos precisam dos nossos impostos, para a gente pagar imposto, a gente tem que consumir, para consumir a gente tem que ter emprego, se não tem emprego, não tem nada disso, o governo acabou, quebra, né, porque não adianta colocar dinheiro sem, a gente já não existe lastro desde a década de 70, e, então, não adianta fabricar dinheiro, porque fabricar dinheiro causa inflação, a inflação causa falta de produto, enfim, é um, é um, uma bola de neve que vai despencando, né, e essa semana passada quebrou o terceiro banco nos Estados Unidos, o quarto banco no mundo, e o terceiro nos Estados Unidos, que era um dos maiores também, então, na verdade, aí o que que acontece, né, o governo coloca dinheiro nesses bancos, dessa vez o JP Morgan comprou esse banco que quebrou lá nos Estados Unidos, mas se esse quebrou também, o que prevém ali é ser um efeito dominó, né, de ir quebrando um atrás do outro, aí você imagina, a economia dos Estados Unidos quebrando, Estados Unidos é hoje a referência de moeda internacional, né, tudo, tudo acontece através de dólar, então você já viu que influencia a economia do mundo inteiro, né, e nessas, o que que está acontecendo? O Bitcoin e a criptoeconomia, ela surgiu, o Bitcoin já surgiu como uma resposta à crise bancária também, né, de 2009, que a gente também vai estudar, e ela começou a existir, então, é uma, é a criptoeconomia, ela começou a existir independente de sistema financeiro, e hoje ela está sendo vista como uma garantia, como uma economia que ela é independente de governos, então, ela é meio que independente, é, 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 tipo, se quebrar o sistema financeiro tradicional, a, o, 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 a criptoeconomia, ela vai começar espontaneamente a acontecer no mundo, sem o governo ter como controlar isso, porque como a gente vai começar a ver hoje, é, a gente tem o controle do nosso dinheiro direto, sem passar por banco nenhum, nem governo nenhum, então, somos nós com as nossas criptos, anonimamente, cada vez está ficando mais difícil esse anonimamente, mas, de qualquer maneira, não tem como o governo controlar isso, né, não tem como ele tomar nosso dinheiro, nem nossa cripto, nem nada, porque isso está totalmente fora do sistema tradicional. Então, foi assim que eu entrei nessa e quero levar todo mundo, as mulheres, né, porque a gente tem que aprender a estar dentro, dentro dessa criptoeconomia, que enquanto existe esse, toda essa economia tradicional ainda, não vou falar que amanhã vai quebrar e o mundo vai acabar, não, ainda tem um processo meio longo aí, mas vai ser sofrido, para nós que não entendemos de dinheiro e dessa economia tradicional, que ela está muito nas mãos e centralizada, nas mãos de quem entende de economia e de quem é uma elite que sabe fazer dinheiro com dinheiro e para fazer dinheiro com dinheiro você tem que ter o dinheiro, né, a gente, a criptoeconomia é uma ótima chance para quem começar a entendê-la agora, já começar a fazer os seus cripto, suas criptoeconomias que elas vão invariar, inevitavelmente, elas já existem, a criptoeconomia, ela já existe e hoje está num momento muito bom, porque ela está, não está nem no comecinho que era terra de ninguém, que não existia, que não valia, hoje ela já tem um valor e ainda está neste princípio de adoção por uma quantidade maior de pessoas, mas não está a adoção em massa ainda, então ela ainda tem essas, essas variações que, né, tanto de alta quanto de baixa, mas que quem sabe mexer com essa criptoeconomia pode tirar vantagem, né, dessas, de comprar na baixa e vender na alta, igual bolsa, porque hoje está sendo usado como um investimento mais do que como uma moeda comum, né, corrente, né, porque não tem tantos estabelecimentos assim que aceitam criptomoedas, apesar de ter já alguns e algumas cidades no mundo, por exemplo, Lugano na Suíça, você já está com a criptoeconomia acontecendo, todos os lugares lá, eles aceitam criptos, né, então você já tem como viajar para Lugano com cripto, Então, assim, ela já vai chegar uma hora que ela vai ser uma moeda corrente, elas serão moedas correntes, né, mas está no momento bom para a gente transformar a nossa cripto em mais cripto, né, e comprando, então, assim, por exemplo, o Bitcoin, que foi a primeira original e é a criptomoeda referência e que hoje ela está começando a ser considerada reserva de valor, o que é reserva de valor? É o que vai continuar tendo valor mesmo as moedas dos governos estarem embaixo, então, desvaloriza um real, desvaloriza o dólar, mas o ouro, por exemplo, que é uma reserva de valor, quanto mais baixo está o valor das moedas de governo, mais alto está o ouro, por quê? Porque todo mundo compra ouro para garantir que tem uma riqueza ali, que se tudo quebrar, vai ter um valor ali para negociar coisas, né, então, diamante é a mesma coisa, fiquei sabendo outro dia que o diamante é um investimento que ele nunca teve baixa, a curva de valor dele sempre foi alta, não assim, né, assim, mas ela nunca caiu, sempre foi, e foi, por exemplo, quando os judeus tiveram que fugir da Alemanha, né, eles transformaram tudo que eles tinham, obviamente, os que sabiam mexer com dinheiro, né, como nós estamos aprendendo aqui, eles trocaram tudo que eles tinham, trocavam tudo que eles tinham por diamante, porque o diamante você pode esconder em qualquer lugar, que é desse tamanzinho, tem valor, nunca baixou o valor dele, e você chega em outro país, você vai lá, vende um diamante, você faz dinheiro do país e vive, né, então foi assim, é isso que a gente vai fazer, ter conhecimento de criptoeconomia nesse momento que a gente pode tirar vantagem disso, né, que a gente está tendo muitas oportunidades de valorização, desvalorização, então a gente ainda dá, tem chance de ficar rica, com criptomoeda, eu estou aqui comprando bitcoin, ele deu uma valorizada nos últimos dois meses de 30%, um mês e meio, né, então, por exemplo, eu comprei quando estava 21 mil dólares, hoje ela custa 28 mil dólares, então aí, nesse um mês e pouquinho, teve uma valorização aí de de 30%, né, não, em um mês não é qualquer coisa que a gente tenha esse rendimento, né, mas enfim, vamos lá, vocês têm carteiras, wallets de criptomoeda? Você tem, Vanessa? Eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho metamesc. É, ótimo, então vamos fazer o seguinte, a Betina não tem, então a gente vai, a Betina não tem, qual que você tem, Vanessa? Eu tenho metamesc também, mas vou confessar que já tem, sei lá, um ano e meio que eu abri e nunca mais mexi, então, praticamente, eu tenho que começar a aduziar de novo. Ótimo, então a gente vai fazer o seguinte, a gente hoje, Betina, depois eu abro uma metamesc com você, mas a gente vai, o que que acontece? A metamesc é a mais popular, né, que é usada por todo mundo, porém, tem um detalhe, a metamesc, ela não entra bitcoin, ela não aceita bitcoin, então, se você investir em bitcoin, comprar bitcoin numa exchange e vai mandar para a sua carteira, a metamesc não entra, porque a metamesc, ela não, ela não trabalha com bitcoin, então, a gente... Ai, desculpa, interromper, não, eu ia falar que eu tenho ethereum no metamesc, por causa do, como que fala? Daquelas imagenzinhas, esqueci o nome, você tinha falado agora, é, o NFT, porque na época da NFT, eu estava lá investindo nisso, que estava bombando na época. Exato, e elas, e elas, a maioria das NFTs, naquela época, principalmente, elas eram no ethereum, né, então, elas eram compradas com ethereum, então, isso tudo, Betina, você não está entendendo nada, a Ju, um pouquinho, a Vanessa, um pouquinho, então, vamos lá, deixa eu, então, assim, hoje, a gente vai aproveitar que as três vão fazer coisas novas, a gente vai abrir uma wallet que aceita bitcoin, tá, porque é, a gente vai começar a estudar criptoeconomia com bitcoin, porque foi a partir do bitcoin que ela, que a criptoeconomia surgiu, mas a gente vai estudando, aquilo tudo que eu falei para vocês lerem é o começo, que a gente tem que entender um pouco de dinheiro, de moeda, para chegar em economia, para entender depois a criptoeconomia, por que que eu resolvi abrir, hoje, ser uma aula de wallet, porque, é, porque, sem uma wallet, nada acontece em cripto, né, então, deixa eu só dar uma, uma resumida para vocês, que vocês vão conhecendo com o tempo, é, é, sobre o wallet, a criptoeconomia, ela roda em cima de um, de uma tecnologia completamente nova, e diferente de tudo que já aconteceu até hoje, e essa tecnologia chamada blockchain, é uma tecnologia que, ela, começou a existir junto com o bitcoin, então, a criação, a criação exata, não foi, mas, a, o primeiro uso oficial de blockchain, né, de uma forma popular, é, ela surgiu com o bitcoin, então, num primeiro momento, o bitcoin e blockchain surgiram como a mesma coisa, porque, o primeiro blockchain que existiu foi o blockchain da, do bitcoin, da bitcoin, tá, então, é o blockchain bitcoin e a criptomoeda bitcoin, tudo bem falar o bitcoin ou a bitcoin, então, vamos lá, o que que é um blockchain? Blockchain é, é o seguinte, vocês, blockchain, só, só também dando um parágrafo aqui, blockchain é, a tecnologia onde tudo que vai acontecer na internet daqui pra frente vai ser a tecnologia que vai ser usada, então, a internet, ela tá numa transição de fase que, na qual a tecnologia base vai ser o blockchain, tá, isso eles chamam de web 3, é, só falando que é a web 1, a web 0 é quando não tinha internet, a web 1 é aquele comecinho da internet, eu não sei você, Ju, mas a gente pegou uma internet que era discada por telefone, que fazia eu lembro, você lembra? E, o que que acontecia? A gente entrava na internet e a gente tinha um monte de material que a gente podia consumir, né, então tinha ali a Wikipédia, tinha ali é, uns sites que a gente podia baixar música, então a gente fazia download de arquivos MP4, MP3, né, que são músicas, né, que é só som, então você tinha lá o Napster, era um site que você entrava, tinha um monte de música, aí você baixava, fazia download, a música entrava dentro do seu computador, você podia escutar a hora que quisesse, então a gente só consumia coisas que estavam lá, isso era a Web 1. A Web 2 foi quando a gente começou a, além de consumir, poder criar conteúdo, então foi quando começaram a existir, a gente podia fazer site, podia fazer blog, e que foi onde toda essa, essa, esse uso que a gente tem da internet hoje surgiu, ele surgiu com que aí a gente podia começar a comprar coisas, a gente, a gente começou a ter, a ter o Orkut, que a gente podia trocar mensagens, postar uma coisa ou outra, uma fotografia ou outra, que foi a origem ali, né, das mídias sociais, que foram evoluindo, e agora, só que assim, na Web 2, na Web 2, é, é, só um minutinho, Oi, Anny, bem-vinda, tô aqui no meio de um, de um discurso. Oi, Rita, gente, acabei de chegar do Web Summit, então, tô, eu ouvindo você, vou ouvir, mas vou tirar minha roupa, fazendo as coisas. Ah, fica à vontade, eu já tô fazendo um discurso aqui. E aí, o que acontece? Na Web 2, então, a Web 2 foi evoluindo, né, a gente não só consumia, mas também produzia, então hoje, o que que acontece? Hoje nós produzimos conteúdo, né, então assim, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Reels, o que que é? Nada mais é do que a gente criando um conteúdo que é postado, né, dentro dessas redes sociais. então a gente faz site hoje, a gente faz aplicativo hoje, tem o Wix, todo mundo faz site, todo mundo pode fazer um aplicativo, então assim, nós somos criadores de conteúdo, porém, todos esses lugares onde nós criamos o conteúdo, nós não somos donos deste conteúdo. Então, por quê? Porque em cada lugar que você entra, você tem que primeiro criar uma conta, né, essa conta você coloca necessariamente o seu nome, o seu e-mail, a maioria delas tem o seu endereço, tem o seu telefone, tem o seu cartão de crédito, porque você compra, né, uma Amazon da vida, qualquer marketplace, né, de compras, loja, você tem que colocar ali para adquirir as coisas, os seus dados, todos os seus dados, CPF, então assim, e isso, são recolhidos o máximo, o máximo de dados possíveis de você. E isso, e aí o que que você faz? para você usar tudo isso, que todo mundo quer usar, você simplesmente clica ali no aceito os termos e condições, sem nunca ter lido, aposto que poucos de vocês leram algum termo de condições de algum site ou marketplace ou aplicativo que vocês já deram o seu ok, e coloca lá aceito os termos e condições para poder usar, porque se você não coloca lá, você não pode usar, né, só que nestes termos e condições está lá escrito que tudo que você colocar nesses lugares, todos esses dados e conteúdos são propriedade das plataformas. as plataformas. Então, tanto os seus dados, nome, telefone, quanto o conteúdo que você posta, as fotos, os vídeos, são todos de propriedade dos aplicativos. Então, os seus vídeos são do YouTube também, você tem lá a sua conta do YouTube, do Instagram, do Facebook, fala, comenta, faz vídeo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, né, só que, por exemplo, o Instagram, você tem lá a sua conta no Instagram com três anos de conteúdo, de foto, de vídeo, ensinando isso, falando desse produto tal, desse produto tal, só que, qualquer momento, o Instagram, porque você aceitou, o Instagram pode ir lá, fechar a sua conta e tudo que tem lá é só deles, não é mais seu, porque você perdeu tudo, você não tem acesso, por exemplo, né, então, assim, a Web 2, todas as sites e plataformas, eles são donos dos seus conteúdos e donos dos seus dados, e a grande, o grande produto da maioria deles, por exemplo, o Google da vida, são seus dados, por quê? Porque o Google, o Facebook, o Instagram, ele vende os seus dados para as pessoas que pagam para eles para fazer publicidade, então, o que que acontece? você está lá, né, você, a gente está conversando aqui de criptomoeda, você vai, vocês vão reparar que a partir de hoje, você entrando no Instagram, que foi assim, que o NFT apareceu para mim, lá no LinkedIn, vocês vão entrar ou no Instagram ou no Facebook e vai começar a aparecer, vai começar a aparecer, sei lá, propaganda de exchange de criptomoeda para vocês, por quê? Porque eles gravam tudo, também não sei se vocês sabem que o Google grava e filma tudo que vocês fazem nele, né, eu não sei, nele, e mesmo quando vocês estão fora dele, nosso celular está desligado, a câmera e o som, ele continua mandando tudo que você fala e que a câmera filma de você lá para a base de dados deles, então, eles têm os dados e eles vendem esses dados, então, eles vendem os nossos dados para, eles trocam por dinheiro para patrocinadores, por isso que aqueles patrocinadores, aqueles caras que pagam para ele, começam a aparecer no seu perfil, eles fazem a propaganda por causa dos seus, dos, aí tem inteligência artificial que filtra as suas preferências e vai direcionando os patrocinadores, quem paga para eles para o perfil de consumidor. Então, isso, e aí, o que que acontece aí vem a parte que vocês vão começar a entender o que que é a diferença do blockchain para o que acontece hoje. Todos esses sites, essas empresas, bom, vocês estão entendendo até aqui? Alguma dúvida? Tô, tá. Ok. Então, todos esses sites, eles têm os provedores, eles são provedores, né, eles têm os, ai meu Deus, os hosts, são os provedores. Eu esqueci a palavra, mas já lembro. Eu, de vez em quando, esqueço as palavras, gente, normal. mal. E aí, o que que acontece? O que que são esses, 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 esses hosts? Eles têm mega computadores, assim, de tamanhos animais, assim, por exemplo, o Google tem um, tem um, um local onde tem os provedores deles, né, ou todos os mega computadores, onde todos esses dados são guardados ali dentro, todas as transações que nós fazemos são registradas ali dentro desses, desses computadores que são de propriedade deles. Por isso, os seus dados são de propriedade deles. A gente, os nossos dados vão sendo arquivados ali dentro desses mega computadores que eles têm. e tudo que a gente faz nos, nos sites deles são registrados também. Então, ali, eles têm todo o histórico do que que a gente comprou deles, quanto pagou, quando foi, né, tá tudo guardado lá e ninguém tem acesso, só eles têm acesso. Além do acesso, eles têm o poder ali de modificar qualquer coisa. Então, eles têm o poder ali de, por exemplo, vocês fizeram uma compra, pagaram, pananá, pananá, eles podem pegar essa transação e reverter e tirar ali, como se você tenha comprado, mandar para o banco, até não, não, não desonestamente, até estornando a sua compra, mas eles têm o poder de fazer essa modificação, pelo motivo que eles quiserem. Então, eles têm o poder e o controle desses computadores. Então, é deles, é um local que é centralizado. O que é uma coisa centralizada? É o que tem um poder do qual determina o que vai ser feito com aquilo, é um controle centralizado porque é centralizado num pequeno grupo que são CEOs, CFO, que decidem as coisas e determinam qualquer mudança que queiram que façam. Então, isso é um, isso é a internet centralizada. Né? Aí, o que que está acontecendo agora com essa nova tecnologia? Essa nova tecnologia, ela se chama blockchain. O que que é um blockchain? É uma cadeia de blocos que, para vocês visualizarem, é assim, que é por isso que nós vamos abrir a carteira, porque para entrar em um blockchain e fazer parte desta nova internet que roda em blockchain, você não mais dá os seus dados para ninguém. Que é a terceira fase, que é a que a gente, além de consumir, além de criar conteúdo, nós somos donos dos nossos dados e dos nossos conteúdos. Como que isso está mudando? A blockchain é, agora, está migrando para o blockchain, que é o seguinte, não tem mais um mega computador que cada uma das empresas guarda, tem todos os dados, agora, a tecnologia blockchain, ela funciona assim, uma transação que eu vou fazer, eu vou dar um exemplo de uma transação de eu comprar uma criptomoeda e transferir essa criptomoeda para a minha carteira. Essa, esse, essa informação que eu vou fazer, qual que é a informação? E tudo isso é criptografado, tá? Vocês vão entender melhor quando a gente abrir carteira. Mas, num primeiro momento, é o seguinte, eu vou comprar uma criptomoeda na Exchange X. Então, eu, eu vou, eu abro aqui uma carteira, que a gente vai fazer hoje, daqui a pouco, e essa carteira, ela tem um número, que é um número de endereço, só que assim, não é um número, é um número com letras, é um token, que aí é 0x37bh, blá, 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 é uma coisa de, tem trinta e tantos números e letras diferentes, tal, e é este número, que sou eu, mas não tem nem o meu nome, nem o meu endereço, nem o meu FG, nem o ICPS, esse númerozão, ele me representa. Então, é, é, eu vou comprar uma, uma, uma moeda, então, é, esse, essa informação, que seria a informação de que eu estou comprando um livro, por exemplo, é, esta carteira, ela está comprando 10 bitcoins desta outra carteira, que é a exchange. Essa informação, ela entra dentro de um monte, dentro de uma fila de várias transações, que elas são juntadas em blocos, de transações, e elas são distribuídas para um monte de computadores individuais que formam uma cadeia de informação. Então, o que eu estou fazendo ali, ele não vai mais para um mega computador cuja Amazon é dona. não, essa transação vai para um registro que é público, que a gente coloca, depois eu mostro para vocês o endereço, que todas as transações estão escritas lá, para qualquer um ver. Só que, a gente não aparece, nós somos anônimos, por quê? Porque nós somos um número de carteira, e é através dessa carteira que as coisas são registradas ali. então, tem registro de todas as transações que a nossa carteira faz, mas ninguém sabe quem nós somos, qualquer um pode ver, mas nós ficamos anônimos, então, ninguém tem nossos dados, né, e ninguém sabe quem nós somos, quem fez aquela transação. e como é tudo registrado e distribuído em um monte de computador, não em um computador de um dono só, isso não tem, não tem um grupo de pessoas que tem o poder de fazer qualquer modificação nessas transações. Vocês vão ir entendendo melhor praticando, porque nesse mundo é praticando que as coisas acontecem, tá? Aí você fala, o que é esse monte de computador? Eu posso ser um computador, você pode ser um computador, tem computador espalhado pelo mundo inteiro, no qual, quando esse bloco, ele é aprovado, essa transação que você fez, ela é guardada em, por exemplo, 10 mil computadores diferentes de pessoas que são, eu, você, o Joãozinho, o Chin Chin, Chin Chinchon lá da China, o Peter dos Estados Unidos, o Hans da Alemanha, e ninguém é conectado ali com ninguém, então, ninguém tem o poder de mudar. Se alguém quiser mudar o que está escrito ali, tem que pedir para os 10 mil computadores, os 10 mil donos desses computadores mudarem junto com ele e isso é uma coisa basicamente impossível de ser feita. Então, as transações, elas são imutáveis. Então, o que acontece? Na blockchain, que é a tecnologia que toda a internet está começando a migrar para ela, são transações anônimas, imutáveis, então, são incorruptíveis e transparentes, porque qualquer um pode ver, só não pode identificar porque os nossos dados não são deles. Então, basicamente, no primeiro momento é isso. Aí, a gente vai fazer o que acontece? Todos os sites, aplicativos, tudo que a gente vai fazer, a gente vai, não é mais colocando nosso e-mail e senha e que a gente vai entrar nesse site. A gente vai conectar as carteiras. O que que é? É, é, entrar no site através, é só esse número de carteira encaixar lá para a gente começar a usar. Né? A mesma coisa que você colocar seu e-mail ou senha, os seus dados para fazer o login, você faz o login só conectando a carteira. A gente vai ver isso, tá? Então, para conectar uma carteira, para entrar nesse novo mundo, para futuramente usar a internet, todo mundo vai ter que ter um número de carteira. E, para abrir essa carteira, a gente vai fazer isso agora. Então, as que tem MetaMask, Anny, eu não sei se você está escutando aí, mas hoje a gente vai abrir uma carteira e a gente vai abrir uma carteira que não vai ser a MetaMask, que eu estava explicando para elas. Ah, tá, é a MetaMask. Só precisa saber. Então, deixa eu colocar o computador, tem que ligar o computador. Porque a MetaMask, ela não aceita Bitcoin. Então, nós vamos abrir uma carteira que aceita Bitcoin. Uma vez que, provavelmente, pelo menos eu, fora o Ethereum, estou começando a investir como investimento em Bitcoin. E, para ter o meu Bitcoin, eu tenho que ter uma carteira que aceita Bitcoin. Porque, jamais deixe suas criptomoedas em exchanges, viu? queridas. Porque a exchange, como já tem acontecido algumas vezes, ela pode quebrar e ela pode dar algum pau ali e ela pode quebrar e aí ela fecha de um dia para o outro e tudo, igual o banco, tudo que vocês tiverem nas exchanges sumiram. Tá? Mas o que vocês têm dentro das suas carteiras é só de vocês. Só vocês sabem, só vocês mexem. Tá? Então, vamos lá. Vamos abrir uma uma wallet na Coinbase. Alguma dúvida? Peraí, Rita. Um minuto. É na Apple Store? É, na Apple Store ou na Google Play, na Play Store, né? Para IOS. Peraí, a Coinbase é um símbolo de um C assim, azul? Então, a Coinbase, então, ótimo, tinha esquecido. A Coinbase, ela tem duas, duas áreas. Uma é a exchange. Então, quando você colocar ali na, onde você vai comprar, vai lá, eu não sei, vocês podem abrir tanto no desktop quanto no celular, tá? Se for no celular, você coloca ali Coinbase, eu estou aqui no celular. Tem a Coinbase e tem a Coinbase Wallet. Tá? Então, o que a gente vai abrir é a Coinbase Wallet. Porque a Coinbase, ela é uma exchange. mas, ela tem a Wallet própria dela que eles são independentes, tá? Você, você pode abrir a Wallet e não usar a exchange Coinbase para comprar moeda. Você pode usar qualquer exchange e mandar para a sua carteira da Coinbase. Tá? E como é que você faz para escolher uma, Wallet? Por que que você escolheu essa? Explique. Então, ó, eu, existem milhões de Wallets por aí. Tá? E os sites e aplicativos, eles têm, eles têm, então, por exemplo, você vai num site X que ele é, para você entrar e usar, ele vai pedir para você conectar a Wallet, connect Wallet. E ele que determina com quais Wallets ele vai trabalhar. Entendeu? Então, por exemplo, por que que a MetaMask é a mais popular? porque tem a maior, a maioria dos sites e aplicativos da Web3, né, que existem, eles aceitam a conexão com a MetaMask. Então, por isso que a MetaMask é a mais popular, é que a maioria dos aplicativos, acho que quase, quase 100% dos aplicativos e sites da Web3, eles aceitam a MetaMask. A Coinbase, ela, só que a MetaMask, ela não, ela não aceita a criptomoeda, ela não comporta o blockchain, Bitcoin, então ela não, você não tem como guardar os Bitcoins na MetaMask. Por que que eu escolhi a Coinbase? A Coinbase é uma Wallet que ela é do mesmo grupo da Coinbase Exchange. A Coinbase Exchange é uma das quatro maiores exchanges mais ricas, mais poderosas, mais estáveis, mais dentro de regulamentações, a que tem em mais países no mundo, é a Coinbase. Então, é uma Wallet, primeiro, que é confiável, né, porque ela tem todo, todo o, a estrutura da Coinbase por trás, é uma empresa forte, né, acreditada, tem um monte de, de, de usuários, enfim, rica, então, é, e ela aceita, ela suporta o Bitcoin. Então, por isso que eu estou abrindo aqui, hoje, escolhi a Coinbase por esses dois fatores, porque é uma, é uma, o Wallet, é confiável, e que aceita Bitcoin, tá? Aí, depois, você, Betina, eu te ajudo a abrir a MetaMask também, tá? E aí, depois, a gente conversa um pouquinho mais sobre Wallets. Então, vamos lá, todos os postos, quem que é, Anny, você levantou a mão, pode? Eu estou com, é o que é o, é o, é o, é o que está escrito, Coinbase Wallet, NFT do lado, não é essa? É, Coinbase Wallet, isso. A, o logotipo da Wallet, ele é diferente da, da, da Coinbase, não, é, isso mesmo, NFT. É azul com a bolinha branca e um quadrado dentro azul. Exato. Certo, tá, já baixei. A Coinbase Exchange é um C, a Coinbase Wallet é uma bola branca com um quadradinho azul no meio. Certo? Certo. Então, mandem ver. Calma aí, agora, tá assim, faça, é, criar conta, né? Isso. Então, vamos lá, criar conta. Deixa, deixa só, só uma coisinha, gente, espera só um minutinho, que eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu tenho ela no meu celular já, eu vou baixar, vou instalar aqui no meu desktop, porque aí eu, eu vou, eu vou fazendo passo a passo com vocês também, tá? E aí, bom, ou então vocês vão fazendo o seguinte, vão me falando, porque eu tô aqui, eu fiz uma bobagem, porque eu tinha instalado antes, e é muito importante esse passo a passo, tá? É muito importante esse passo a passo, pelo seguinte, vocês puderem, então vamos fazer o seguinte, se vocês puderem ir, me, se vocês puderem ir me falando o passo a passo, o que que vocês estão fazendo, que aí eu, eu, de escutar, eu, eu entendo, então vocês abriram lá para instalar, e aí, aí tá, criar carteira, ou já tem uma carteira? Criar carteira. Eles vão criar carteira. Aí tá escrito assim, faça backup da sua carteira, chave master é usada para recuperar suas criptomoedas, se você perder o celular ou mudar para outra carteira. Guarde essas duas palavras no local seguro, como um gerenciador de senhas, e nunca as compartilhe com ninguém. Mas aonde tá essas duas palavras? Então, você vai clicar, você vai clicar aí, para continuar, eu abri, tá? Nossa, agora abriu lá, as palavras. Ok, aí tem as doze palavras? Fica aí, fica aí, não saiam dessa página. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Pode guardar essas palavras? Então, tem que, porque é o seguinte, a sua carteira, você tá abrindo uma wallet, eu não sei se vocês perceberam que ninguém pediu nada de vocês, ainda, né? O que que acontece? Essa wallet, ela não é, apesar de vocês abrirem no celular ou no desktop, ela não é um software que ele fica, que ele grava as coisas em rede, tá? Tudo que é gravado, é gravado dentro do seu, enquanto ela está aberta e só vocês têm acesso. Então, o que que acontece? E só vocês têm acesso, então, só vocês conseguem transacionar dentro da sua carteira. Colocar moeda, comprar moeda, transferir, receber, porque o que que acontece? você não tem como a Coinbase, a MetaMask, ela não tem os seus dados para te ajudar a recuperar as suas senhas, tá? Então, quando você vai abrir todas as carteiras, tem essa, essa, essas doze, essa frase composta por doze palavras, que quem tem essas doze palavras nessa ordem, eles podem pegar a sua carteira para você. Do mesmo, ao mesmo, então, o que que acontece? Por que que essas, essas doze palavras, primeiro, vocês têm que escrever em algum lugar fora da rede, fora de estar online, então, escreve aí num papel, escreve em dez papéis, guarda esse papel em vários cantos, que ninguém saiba, só você saiba, e você nunca perca. Porque o que que acontece? Você vai, você tem ela, você vai abrir, você tem lá o seu endereço, que é o seu endereço, aquilo ali é você, se, por exemplo, você perde o celular, ou então, você troca o seu celular, ou então, você vai fazer o download em outro celular, vai querer a sua carteira em outro celular ou outro computador, para você abrir a sua carteira, você, ou então, você, putz, seu celular caiu na água, você perdeu, você vai ter que comprar outro, você vai ter que baixar novamente a sua carteira, só que, você só consegue ter acesso a ela em outros, em outros devices, né, em outros celulares, ou desktops, se você colocar essa frase. Então, se você, primeiro, não tiver essa frase, você nunca mais vai entrar na sua carteira, você perdeu todas as suas criptomoedas. ou, por exemplo, se eu sei que, se eu, se eu, tenho a sua frase, as suas 12 palavras na ordem, e pego, baixo, né, abro, baixo a Coinbase, e coloco as suas frases, eu entro na sua conta, e eu entrando na sua conta, eu posso pegar todas as suas moedas para você. Então, a sua única segurança de ter as suas moedas e a sua carteira, é ter essa frase, e só você ter. Certo? Ou, por exemplo, você vai ver, na próxima, então, vocês escrevam em um papel, guardem essa frase num lugar seguro que só vocês saibam e que vocês não esqueçam onde está. Porque é a frase de recuperação da sua carteira. Porque, aí, depois, e aí também não deixa online, porque você coloca, vou colocar aqui, vou tirar uma foto, um print screen, e deixar aqui no meu celular. Se alguém pega o seu celular, está lá, já pegou a sua frase. Ou, então, se alguém invade o seu celular, hackeia e acha essa frase em algum lugar. Ou, então, se alguém faz o backup, você faz um backup no aparelho de alguém e, a pessoa, qualquer um, que tem essa sua frase, pode entrar na sua carteira e transferir todo o seu dinheiro. Então, essa frase, você tem que ter ela e não deixar ninguém ter. Certo? Porque não tem como você, ah, vai lá no suporte do Coinbase, ah, Coinbase, eu não perdi minha frase, me ajuda. Não, porque a Coinbase também não tem a sua frase. Só você. Você vai passar para o próximo quadro, você já não tem mais as suas frases, se você não escreveu. Tá? Uhum. Uhum. Escreveram, então, em um papel? Todo mundo? tá. Então, pode passar para o próximo. Qual que é? O próximo é o quê? É fazer backup na eCloud ou fazer backup manualmente? Então, manualmente, escreve, não faz nada em eCloud também não. Escreve ali. Agora está escrito, você salvou, certo? Para conferir, você salvou sua chave Master Secreta, clique na primeira e depois na última. É, isso aí, isso aí é para ele, ele está te dando ali chances e chances para você, é, para você guardar direitinho. então, coloca aí o que eles estão pedindo, a primeira e a última, né? Uhum. E agora? Aceite termos. Usar Face ID ou criar código de acesso? Pode ser usar Face ID? Pode, pode, porque é seguro, né? Escolher seu nome de usuário. Você escolhe. E daí, que nome é ele? O nosso nome? O nome que você quiser. Você escolhe. tem que ver se está disponível, né? Mas aqui ele fala assim, você pode importar seu próprio ENS, alguma coisa assim. Então, ENS é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, é um domínio do qual, se você escolher, por exemplo, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, está vendo? Esse ritaelô.eth é um domínio ENS que eu comprei. e eu comprei esse domínio vinculado ao meu número de carteira. Então, eu posso, isso, eu estou escolhendo me identificar de alguma forma. Então, o meu número de carteira, esse aqui, no caso aqui, é da MetaMask, tá? O meu número de, primeiro número de carteira da MetaMask, eu comprei esse domínio, então, tanto faz, por exemplo, se você vai me transferir uma criptomoeda para essa carteira, tanto faz você usar o meu número enorme ou escrever ritaelô.eth. Entendi. Tá? Então, isso aqui é o endereço ENS. Que o que que é? Se você importar para dentro da carteira, é, é, este, este ritaelô.eth, ele vai ser um dos números, ele vai ser um dos números de carteira seus ali na Coinbase também. Tá? Mas, não é isso que a gente vai fazer, a gente vai criar uma carteira. aí, eu concordo com os termos. Concordo com os termos que você também não está lendo, né, mas para usar a gente faz isso, né, gente? A gente concorda com os termos. Posso continuar aqui? Pode. concluído. Eu não estou conseguindo abrir a minha. Agora entrou. Aí, agora já apareceu aqui, tipo, zero dólares. Desculpa. É isso. Você está sem nada. Gente, eu estou com um problema aqui na minha, porque eu não estou conseguindo ver. Gente, são 20 para as 9 já. Vocês têm um tempinho aí ainda? Senão a gente continua na próxima. Porque aí, o que que o que que todo mundo conseguiu entrar, gente? Abri uma? Eu não estou conseguindo entrar na minha. Eu abri aqui. Ah, tá. Então, tá, olha, eu também consegui abrir aqui. Vocês estão, qual página? Conclua a configuração da conta, não? Não, o meu já aparece assim, é, o meu nome, aí, tipo, zero dólares, comprar, trocar, ponte. É, o meu também. Tá. Enviar e receber. É, aí aqui, transfira criptos para começar a transferir cripto. Esse tá, essa página aqui é ativos. Foi a que abriu, assim, que deu ok lá, depois de abrir a conta. Certo. Bom, então, aí, então, a gente tem aqui, né, a gente tem, é, 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 pera um pouquinho, a gente tem aqui, tá vendo, depositar, comprar, enviar e receber. É, o meu não tem depositar, não, né, só tem comprar, trocar, ponte, enviar e receber. É, o meu também. Pois é, o meu aqui tá com alguma coisa. Android, alguma coisa, eu abri no iOS. Não, não. Você já deve ter dinheiro, não? O meu é, é, da, o meu é, também é iPhone. Bom, mas de qualquer maneira, sabe, vê onde tem seu nome. Vocês estão vendo aí, um, um número, tipo um token, embaixo do seu nome? O número da conta? Ih, não. O meu só aparece, aparece um, uma setinha aqui, carteira 1, meu nome, Anny Pereira, depois o CB, ID, e só. Gente, eu vou pedir mil desculpas, mil desculpas pra vocês, mas, eu tô com um problema aqui, que a minha carteira, ela não está abrindo. Aí você não consegue ver, né? Não, mas qualquer coisa, a gente termina na próxima, não como? É, bom, todo mundo baixou, pelo menos todo mundo baixou. meninas, meninas, eu vou clicar, direcionar pra ver se é isso. Ali embaixo, vai estar escrito transações. Isso. Aí você vai clicar, clicar, the decrypto to your wallet. Aí ele vai pedir seu, vai falar um e-mail, um password. isso. Você vai, deixa eu te falar, deixa eu explicar só, eu acho que é isso que está dando problema no meu, deixa eu explicar só, só uma coisa. Vocês, cada vez que vocês forem entrar, na wallet, é, a única coisa que eles, que todas as carteiras pedem, é exatamente isso, um e-mail, e uma senha. Por quê? Pra vocês cadastrarem. Por quê? Porque, caso alguma coisa muito fora do comum, ou, é, eles te mandam um e-mail. Eu nunca recebi um e-mail, da MetaMask, se não for, se não, não sendo resposta, de algum e-mail que eu mandei pra eles. Então, eles usam só pra te mandar respostas, sobre coisas que, através do aplicativo, você pergunta pra eles. Tá? E, essa senha, que, que vocês vão, vão, vão definir, é, uma senha pra cada vez que vocês entrarem, no aplicativo, pra abrir sua carteira, vocês, óbvio, tem que colocar uma senha. Não é toda vez que vocês entram, que vocês vão precisar da frase. Essa frase, é só pra recuperar a carteira, pra colocar em outro celular, pra, pra baixar no desktop, tá? Mas, pra entrar no aplicativo, e usar a sua carteira, pra comprar, transferir, é, receber, mandar o endereço de recebimento, vocês vão abrir, clicar no aplicativo, e ele vai pedir, essa senha, pra você entrar no aplicativo. Então, pra você fazer o login, né, que é onde tem essa diferença, dos aplicativos normais, e, das wallets. Quando você, clica, você fecha o aplicativo, quando você clica de novo, eles vão te pedir a senha, e você coloca a senha, aí já abre. Você não precisa colocar seu nome, e-mail, nenhum dado. É só a sua senha, para você abrir, a sua carteira, que vai estar lá, pra você fazer as transações. Mas, que estranho, porque o meu aqui, em transações, tá? Creditar carteira, mas, é isso que você tá falando? É esse creditar aqui, que é pra fazer o e-mail e tal? É esse, né, Júlia? Sim, aí, se você colocar o e-mail, ele não vai entrar, você tem que clicar ali embaixo, criar a senha, criar a account. Aí, você vai dar o nome, sobrenome, colocar o e-mail, e aí, ele vai pedir pra verificar o seu e-mail, e aí, você entra no seu e-mail, verifica, e depois dá tudo certo, você já consegue entrar. Isso. Ok, agora eu entendi. É que eu tô com problema no meu. Eu tô com problema no meu aqui, e então, tá com algum pau. É pra clicar em acreditar carteira, ou dicas pra começar? Júlia, eu, não, é pra acreditar carteira, né? Oi, eu não entendi. É que o meu tá em inglês. O que que tá escrito em inglês? Ed Fund? Pera, deixa eu voltar. É, ADD Crypto to your wallet. É. É isso, colocar o cripto na sua carteira. É, acreditar carteira. Acreditar carteira, isso. Aí, você clica aí, aí, vai, aí, ele vai, fazer realmente o cadastro. Tá, ele pede conectar a Coinbase. Isso, aí, vocês vão clicar na, conectar na Coinbase. Ah, tá, aí, tá aqui, pra botar o e-mail. Beleza. Tá, que aí, a partir daí, ô, Júlia, você já, o seu já tá com o setup todo feito, né? Já, ah, esqueci de falar que depois de verificar o e-mail, ele também pede pra verificar o celular, né? Que é o, é, verificação... É, em segundo plano. Eu não, eu geralmente, é, é isso mesmo. Aí, você coloca uma senha de segundo plano, cada vez que você for abrir. Aí, aí, Júlia, fecha, fecha o aplicativo e entra de novo. Mas, fala, Betina. Não, peraí. Acho que, acho que o e-mail, o e-mail, é, né? É, porque deu, sei lá, deu... A senha, ele que vai escolher, não, né? Não, você que escolhe. Não, vou apostar, peraí. A Vanessa tá quietinha, tá tudo bem por aí, Vanessa? Eu, eu abri a, a conta na, na Core Wallet, só com extensão do Chrome, eu não fiz download da, dele na, aqui no desktop, no notebook, na verdade. E, tem algum problema? Porque eu tô, tô dando uma olhada, eu já, abri a senha, já tenho o, o número, é, ns deles, que é .cb.id, já criei. Criar, criar uma conta. Então, eu acho que tá tudo ok aqui. E o meu, o meu deu errado aqui, porque o meu, disse que não existia aquele e-mail, aquela senha, aí eu vim, eu vim criar a conta agora. É, também, também tinha errado isso. Peraí, deixa eu ver. agora não quer deixar. Nossa, aqui, ó. É assim mesmo, gente, é batendo cabeça. Eu, não, e pior é que assim, né, eu tô deixando vocês baterem a cabeça, porque eu não tenho o que fazer, porque eu tô com pau aqui, no meu. E, eu vou ter que, é, apagar o aplicativo, tá vendo? Acho que agora vai, peraí. Nossa, Jesus. Mas é que, grupo de estudo é isso, gente, é ir estudando, ir batendo a cabeça, não é não, ir aprendendo. E vocês vão ver, gente, nesse mundo, é só praticando, que a gente vai entender as coisas, sabe? Não adianta ficar, ficar, falando, porque se você não faz, você não, você não... Ah, tá, agora ele mandou aqui pro meu e-mail, deixa eu catar meu e-mail. É, eu já tô me servindo lá, aqui do cacete aqui. Ah, consegui agora começar do zero, então aqui tá, faça o setup da sua caixa. É, agora eu entrei assim, setup, bank card, ou skip. Eu pulo? Eu pulo ou coloco setup, bank card? Yeah. Setup, two steps, verification, ok. Então, no meu eu coloquei pelo Pix. Eu só fiz o meu cadastro lá bonitinho pelo Pix. Coloca setup, bank card, então. Ah, mas como que você colocou o Pix? É que aparece o cartão de crédito. Então, eu falei para fazer depois, e aí ele dá outra opção. Ele dá a opção do cartão ou do Pix. Ah. Ixi. Gente, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Vocês chegaram no projeto Proteja Sua Carteira, criar código de acesso. Eu estou no Now Let's Add a Bank Card to Your Account. E eu não quero botar isso agora. Eu tenho que botar o cartão de crédito agora, Rita? Eu tenho que botar o cartão de crédito agora, gente. Não precisa. Eu consegui dar um skip nessa parte do cartão de crédito. Eu vou verificação pendente. Tá. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu consegui, eu apaguei tudo aqui e estou reabrindo uma carteira. Então, quando pede, olha, para escolher seu nome de usuário, você não precisa colocar nome de usuário, tá? Então, de repente, se vocês depois quiserem criar outra carteira sem o nome de usuário, é só colocar. Ah, talvez mais tarde. Ok. Aí, criando sua carteira. É onde eu estou agora. É, agora ele está aqui. Você precisa de Ethereum. Para usar, Debs, você precisa de Ethereum em sua carteira. Se ele só me falou que deseja comprar ou transferir. Não precisa de nada disso, tá? Aí ele está aqui. Aí ele está aqui, ó. Então, vamos lá. Vocês, tudo o que vocês estão fazendo é a partir daqui, né? Olha. É isso? Ele já abriu o Coinbase. Ele mandou abrir o Coinbase, Bitcoin, Ethereum, mas eu não abri, não. Porque aqui, ó. Acho que abriu agora. Porque aqui, gente, ó. O meu apareceu. Verificação pendente. O meu também. É porque não botou o banco, eu acho. Tá, mas agora eu aperto abrir a Coinbase e dá... Não dá nada. É. Não, vamos lá. Para. Pode parar com tudo. Vocês estão nessa página? Que página? Peraí que eu não estou te vendo. Aqui, a minha. Está vendo a minha? Uhum. É a primeira... Eu estou. É a primeira página. É onde vocês estão. Todo mundo está aqui? Na primeira página. Na primeira tela. Se eu voltar para cá. Está aqui, Vanessa, Júlia. Tá. Uhum. Então, ó. Aqui, vamos lá. Deixa eu explicar, então, aqui para vocês. Porque agora eu consegui. Aqui, vocês chegando aqui, vocês já estão com a sua carteira aberta. Tá? Então, o que que acontece? Você, você, lá em cima de tudo, tem um sininho, tem dois quadradinhos um em cima do outro. É. Vai abrir, vai estar escrito, receber ativos. Tá vendo? Todo mundo lá? Então, aqui, ó. Endereço Ethereum. Endereço Solana. O que que é o Ethereum? Ethereum é um blockchain que tem várias... É um blockchain que tem várias moedas que foram criadas em cima dele. O próprio Ethereum, que é uma criptomoeda, que é a segunda principal criptomoeda da criptoeconomia, porque é o segundo blockchain que foi criado e com algumas modificações. Uma delas é poder outras criptomoedas ser criadas em cima deste blockchain. Então, aqui tem a Ethereum, tem a Matic, que é uma outra moeda. Tem a Avalanche. Aí, embaixo tá escrito endereço Solana. O que que é o endereço Solana? Solana é um outro blockchain que não é nem o Bitcoin e nem o Ethereum. E tem a criptomoeda Sol, que é a criptomoeda do blockchain, tá? Então, aqui, receber ativos, vocês têm, embaixo tá... Tá vendo, tá vendo embaixo que tá assim, 0x, 0... Letras e números. Isso aqui é o número da sua carteira. Então, o que acontece? Quando você vai receber alguma coisa, você clica... Quer ver, ó? Vamos lá, de novo. Se você clicar nesse endereço Ethereum, clicar no quadradinho que tem as falhinhas, vai abrir um código de barras. Um código de barras, não. R-code. Clica lá. Tá vendo? E, embaixo, tá escrito endereço Ethereum. Aí, você coloca copiar. E aí, tá copiado pra área de transferência. O que que é a área de transferência? Você, por exemplo, se eu vou mandar dinheiro pra você, eu preciso desse endereço. Então, você vai me mandar esse endereço, que é o endereço da sua carteira, pra eu mandar dinheiro pra você. Tô te mandando, então. Tá vendo? Hã? Ah, tá. Pode voltar, vamos ver. Um bom dia, eu vou fazer isso. No treinamento de todo mundo, eu vou pegar a carteira de todo mundo e mandar Ethereum pra você. Ainda não posso. Ainda não estou rica, mas vamos ficar. Quanto custa esse Ethereum? Um Ethereum custa mil e oito... Hoje, tá com a contação mais ou menos de mil e oitocentos dólares. Isso dá uns oito mil reais cada Ethereum, né? Mais ou menos. E como compra? Como compra? Vamos lá. Tá vendo? Você tá na sua carteira, tá vendo? Mas você pode comprar... Tá vendo aqui esse botãozinho mais? Aí, gente, pra comprar criptomoeda, tem várias maneiras, tá? A mais direta é você entrar numa exchange, a que você tem mais controle da situação. É comprar, entrar na exchange, enviar real pra dentro da sua conta de exchange, transformar o real em alguma criptomoeda e pegar essas criptomoedas e enviar pra sua carteira. Essa é a maneira mais fácil, tá? Mais direta. Isso a gente vai ensinar nas próximas... Nas próximas... A gente vai fazer um teste durante o caminho aqui, tá? Não. Aí, ó, tá vendo? Se você colocar aqui, ó... Aqui dentro da sua carteira da Compase, um mais... Comprar, tá vendo? Primeira bolinha azul aqui, ó... A primeira bolinha azul aqui, ó... É uma bolinha com mais... Se você clicar aí em cima, tá vendo, ó... Ela manda você conectar a Coinbase. O que que é? Obviamente, como é a mesma empresa, eles direcionam você para a exchange deles. Tá? Aí você tem que abrir... Abrir uma conta na exchange. E exchange é outra coisa que tem milhões de exchanges. Tem a Coinbase. Tem a Binance. Tem a Mercado Bitcoin, que é aqui do Brasil. Tem a KuCoin. A KuCoin é legal porque a KuCoin, ela não pede... Ela não pede nossa documentação. Então, a gente fica anônima. As outras, você tem que mandar o seu... A sua identidade, né? Ou carteira de motorista. Você tem que se identificar porque esses dados... Isso exchange, tá, gente? Eu não estou falando carteira. A exchange, ela é regulamentada, ela tem que ter autorização do Banco Central para ela trabalhar aqui no Brasil. Então, tudo que a gente comprar na exchange vai estar registrado para futuramente, se o Banco Central pedir para a exchange. As informações nossas, eles são obrigados a dar. Quer dizer, eles não são obrigados... Existe aqui uma lei, aqui no Brasil, que é a lei do sigilo bancário, né? E uma exchange é basicamente um serviço de banco. Então, precisa entrar num processo e tal, mas se o governo ganhar o processo, se a Receita Federal ganhar o processo tiver autorização, eles mandam os nossos dados para... Eles são obrigados a mandar nossos dados para quem na justiça tiver ganho, né? Para quebrar o nosso sigilo bancário, tá? Então, é diferente. Então, aqui, eles estão mandando para a exchange da Coinbase porque é da mesma empresa deles. Mas, aqui, isso se você for comprar através da Wallet. Não, não é a melhor maneira de comprar criptomoeda através da Wallet, tá? Porque cobra um monte de taxa a mais, porque, geralmente, é através de dólar. Aqui, até a Coinbase, eu acho que já tem pagamento por FIIs, né? Dá para você comprar na exchange por FIIs. Mas a Wallet não é o melhor lugar para vocês fazerem compra de criptomoedas. Porque tem muita transação que cobra uma taxa de GAS, né? Que é para transferir as criptomoedas para dentro da Wallet, porque é uma transação. E aí, vocês vão perdendo o dinheiro tudo em taxa, tá? Mas isso eu ensino depois para vocês. De qualquer maneira, eu acho que, assim, a principal coisa que vocês agora têm com uma carteira aberta é um endereço para quando algum aplicativo pedir para conectar a Wallet, você já tem uma Wallet para poder entrar no aplicativo e fazer forças, tá? Vocês já têm um número de Wallet, que é... este aqui, ó. Cadê? Pera só um minutinho. Marieta, aproveitando que você está procurando. Eu posso transferir dinheiro que está na minha meta-médica para essa aqui? Pode. Pode, ó. Está vendo, assim, esse... aqui, transferir cripto? Está vendo? Aham. O que que você clica nele? Aqui também está pedindo, está falando para Coinbase. Mas, de qualquer maneira, o que que você vai fazer? Você vai lá na MetaMask, aí você vai na setinha, na setinha de enviar, aí vai te pedir, aí você vai definir quanto, aí vai te pedir o número de carteira para qual você quer enviar aquelas criptos. Aí você vai colocar o número da sua carteira aqui. Que... Opa. É aquele número lá em cima, do lado do... É o seguinte. Hã? Desculpa. É aquele número lá em cima, do lado do nome lá, né? Que é perto. É. Está vendo que tem aqui, o seu iconezinho aqui? Aqui, do lado, tem esse... Opa. Aqui, ó. Tem aqui, nessa página principal, está vendo que tem aqui, dois quadradinhos, se você clica em cima deles, aqui, endereço Ethereum. Está vendo? Aí você... Aí tem dois... Tem o QR Code e tem o outro QR Code. Exato. Ou o QR Code ou o endereço. Você coloca esse... Copiar, esses dois quadradinhos, copia o endereço. Então, você vai lá na MetaMask, você coloca para enviar, vai te pedir o número de carteira, você coloca esse número de carteira. Aí você coloca enviar, vai entrar dentro da sua carteira da Coinbase. Show. Obrigadinho. E aí, gente, agora é o seguinte, é começar a explorar, tá? Então, ó, aqui, está nessa página principal, porque a gente está clicado aqui, está vendo? Aí, se você for naquela... Na do lado, está escrito transações. Ainda não há transações. É aqui que vocês estão vendo, né? Acreditar carteira, né? Dicas para conversar. Então, vai começando em fazer experimentações. Principalmente agora, que você não tem nada na carteira, então, não tem como você perder dinheiro, tá? Então, vai lá, por exemplo, creditar carteira. Aí, começa a ler, porque aí você vai começar a entender. Só... Eu só... Eu só falo para vocês evitarem sempre colocar aqui, conectar a Coinbase, tá? Porque aí vocês já entram num ambiente de exchange, que aí vocês podem comprar sem querer coisa ali, e aí pode dar algum pau. Mas, de qualquer maneira, agora é hora de vocês irem explorando. Então, aí, aqui, ó, aqui está escrito, ó, você precisa... Nessa do meio, quer ver? Cadê? Aqui na do meio, você clica aqui, entra nessa página de transfira ETH, compra e ganhe. Vão, vão, vão... Meu, explorando. Que agora é olhar e entender as coisas, tá? Aqui tem guias. Vai fazendo coisa. Enquanto não tiver dinheiro para perder aqui, é ótimo momento para ir... Para ir... Para ir explorando. Para entender o que que é... O que que é tudo, tá? Tem muita coisa aqui, trans... Swap, EVE, tudo que vocês... Eu, óbvio, começaria do básico, né? De comprar, aí trocar. Vai vendo o que que... O que que dá para fazer aqui. E aí, a gente vai... Tá vendo? Que aqui tem cripto, aí aqui tem NFT. Você pode guardar suas NFTs aqui também. A MetaMask é muito mais fácil, né? Então, assim, eu vou... Eu vou... A Anissa tem MetaMask também, né? Eu vou ajudar a Betina depois, no particular, a abrir uma MetaMask, que aí a gente pode explorar a MetaMask. Eu só coloquei... Só abrir a Coinbase aqui para vocês, porque no dia que alguém quiser começar a investir em Bitcoin, a Coinbase aceita Bitcoin, a MetaMask não. Mas para ensinar conceitos, a MetaMask é muito mais fácil. Então, vou fazer o seguinte, vou abrir com a Betina e... É... E numa outra ocasião que a gente comece... Que a gente for falar, pode ser até o próximo encontro. Falar de carteira, a gente faz através da MetaMask, que ela é mais fácil de vocês entenderem tudo. Tá bom? Tá ótimo. Então, tá. Então, vamos fazer o seguinte. A princípio, se vocês tiverem interesse, ao encontro que vem, a gente explora tudo da MetaMask. Querem? Acho legal. Porque aí a gente já... Tem muita coisa que dá para explicar lá com ela e aí a gente já... A gente já... Já fecha essa parte de carteira e de... Né? E de endereço, entender o que é o endereço, entender como que faz algumas coisas. Tá? Aí, abrindo a a MetaMask da Betina, eu vou no grupo pedir o número o número da carteira de MetaMask de todas vocês que eu vou... Eu vou... Não vou transferir dinheiro, tá, gente? Mas eu posso transferir NFT. Tá? Porque eu tenho umas NFTs minhas que eu fiz. Eu posso transferir para vocês para vocês já terem um NFT, né? Feito por mim e vocês já poderem entender um pouquinho de marketplace, um pouquinho de NFT. Tá bom? Ou então a gente deixa só ver um pouquinho da MetaMask e começa a entrar realmente nas aulas de como de entender a história do dinheiro para a gente começar a entrar em economia mesmo. Então, aí vocês decidem e a gente faz uma votação lá no grupo. Tá bom? Tá ótimo, Rita. Foi longa, né? Obrigada a você, Martina. Me desculpem, eu tive problema com a minha carteira aqui, mas... E acabou... Acabei deixando vocês na mão, mas é bom para vocês irem batendo cabeça também, tá bom? E tem várias outras carteiras, se vocês quiserem abrir em outras também para conhecer também, explorar um pouco, eu vou deixar uma dica lá de algumas outras carteiras que são legais também de ter. E aí, quem quiser, vai baixando e vai experimentando. Certo? Certíssimo. Beijo, gente! Muito obrigada! Obrigada! Obrigada a vocês, gente! Obrigada, pessoal! Obrigada! Beijo! Beijo, tchau! Obrigada!